A Doutor Resolve é uma rede de franquias nas áreas de elétrica, hidráulica, alvenaria, jardinagem. Nós somos a maior rede de franquias especializadas nesses setores no Brasil. São mais de 200 franqueados em 25 estados brasileiros. A Doutor Resolve surgiu de uma necessidade minha, reformando um apartamento, o que eu acho que todo mundo já passou por isso. Chama um eletricista, chama um encanador e nada desses profissionais aparecerem. Foi quando, então, eu tive a ideia de montar a nossa primeira unidade. Iniciamos um trabalho pioneiro até então e se tornou a maior rede do setor algum tempo depois. Nós estamos aqui na feira de franquias da ABF. A nossa previsão é comercializar 50 franquias nesses quatro dias de feira, chegando a 300 unidades até o final desse ano, com uma previsão de mil unidades nos próximos dois anos. A gente está buscando empreendedores, pessoas que têm uma familiaridade com o segmento da construção civil, não precisa saber operar, não precisa ser fera em elétrica, hidráulica, tem que ter um capital mínimo entre 30 e 50 mil reais. Nós estamos enquadrados no modelo de micro franquia. O prazo de retorno, como o investimento é baixo, o retorno é super rápido, de seis a 18 meses. Começando pela nossa marca, tem uma aceitação muito grande. Nós estamos na mídia, realizamos pesquisas constantes com relação à satisfação e à visibilidade da marca e a gente tem visto que é uma crescente. Os principais programas da TV brasileira de auditório, nós estamos presentes. Além disso, a gente oferece o suporte para o franqueado com relação à capacitação dele como franqueado e dos profissionais que vão trabalhar. Nós temos a nossa Universidade Corporativa Resolve, que capacita, que treina esses profissionais. A gente sabe da dificuldade de se encontrar essa mão de obra. Então, todo o aparato, ele tem à disposição dele uma franqueadora com profissionais com mais de 10 anos de experiência no mercado de franquias. O primeiro passo é ser sonhador. Acho que a primeira coisa é sonhar, ter foco, muita disciplina e ser teimoso. Acho que essa é a grande palavra-chave. Teima, teima aqui e você chega lá.